Todos prontos para mais um Reaction Da Xbox Vamos lá Ó Tá maneiro Dark Age Caralho filho, tá igual ao 3 Vai ter o Shepard Tá igual ao 2 Nossa Senhora Será que vai ter o Ululu? Ululu Será que vai ter o Ululu? Caralho Não, calma Que isso cara Ai que a gente believe Caralho Não, vamos continuar Fail the way De mongol Versus Chinese É não Eu gostei que dá pra você Botar a visão lá em cima É quando você aproxima muito Realmente fica escroto Mas quando tá de longe assim Caralho A torre é a mesma Mas quando tá de longe assim Até vai O tamanho da flecha É não Agora parece que melhorou um pouquinho Olha os mercadores Valeu pelo primer Valeu pelo primer Valeu Arnold Lane Aí Arnold Lane Voltou prime Porque eu fiz uma cobrança direta Pra ele lá no Twitter Fiz uma cobrança direta Ele mandou a mensagem lá Eu fiz a cobrança Mandei a carta pra ele Passar Arnold Lane Por favor Passar na tesouraria Antes de se dirigir ao streaming Aí ele foi lá E porra Foi lá E acertou lá E tá aí Eu curti na live Tá aí curti na live Com o streaming Tá vendo? Com a consciência tranquila Carta de próprio punho É Recebeu uma carta de próprio punho Vamos lá Cara Eu vou querer jogar isso aqui Com certeza eu vou querer jogar Hoje Mas O dia tá melhor né cara Principalmente o gráfico da grama Tá parecendo o ralo Tá parecendo o halo Unidade da castelagem Sei lá cara Às vezes Às vezes Olha isso aqui cara Olha essas flechas saindo de dentro do castelo Olha que porra mal feita Aqui Tá vendo aqui Tá vendo aqui Olha lá Olha lá O que é isso cara Olha lá Não tem nenhum boneco ali No castelo Atirando a parada Caralho Filha Olha lá Até aqueles Aqueles Jogos de nave Que tu segura o botão Fica dando tiro direto Tá ligado Tá no low Ah deve tá no low mesmo Imperial Valeu 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 Ricardo Galera A melhor forma de renovar O seu prime Além disso O Capelinha Fica sabendo de tudo Que tá acontecendo Na tua vida E ele pode Por ventura Até te ajudar Passar assim Pô Baltar o cara Ela tá com dificuldade E tal Vamos ajudar o cara Fica sabendo de tudo Mas você não precisa Se preocupar com nada disso Mas O Capelinha Tá lá O Capelinha é helper É um programa da Capelinha Estúdios Que foi sabendo de tudo Da tua vida Capelinha sabe até Se teu cartão Tem fundo ou não Teve um cara Que Tava pra renovar O Prime Aí ele recebeu Uma mensagem Do Capelinha O Capelinha Falou assim Fala aí meu Prime O teu O teu cartão Vai estourar Esse mês Cara Dá uma olhada aí Aí o Prime Falou assim Caralho Verdade Aí ele Pagou O cartão Adiantou a fatura Pra poder renovar O Prime É assim que se faz Valeu De Carvalho Tamo junto Cara Um ano Valeu pela força Cara Caralho Essa porra Tá no ultra low Não é possível Olha esse chão Cara Olha isso aqui Olha essa textura Da fonte Caralho A Microsoft Não toma vergonha Não Parece que tá interessante Só tá feio Caralho Caralho Maneiro Maneiro Scroo É Tá rodando No Intel Graphics As flechas Estão ultra Mal feitas Olha aí As flechas Parece muitas vezes Que a parada Tá acelerada Sei lá Olha lá Olha lá A flecha Tá muito escrota Cara Ali viu o Ululu Acho que ele ali é o Ululu Sim Sim City Medieval Make your story Caralho Bloody hell Cara Não sei o que O que pensar do Age Não Cara A galera gostou Isso aqui é tudo Bot do Duff Né Né Isso aqui é tudo Bot do Duff Vê o Maxi Agora Agora a gente vai no Maxi Boa 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 Ele já parece mesmo o Pateta Ele não to chamando ele de Pateta Não Pateta sou eu Que não consigo chegar nem a 138 mil inscritos Ele parece fisicamente Né O Pateta Muito legal Eu já participei de outros eventos parecidos E é muito legal você ver a paixão Que os desenvolvedores tem pelos seus jogos Né Ouvir eles falando assim sobre ele É muito legal Mas enfim galera É Pois é né Maxi Você podia ter falado pros caras que a flecha tá uma merda Né É o Age of Empires ele sempre foi um pouco mais complexo do que o Ele não chegava a ser um Cesar Mas também não era tão simples quanto um Warcraft Tá ligado Não é nada complexo Não Mas ele não é tão simples também quanto o Warcraft e o Starcraft Caralho E essa flecha Essa flecha me incomodou muito cara Saindo ali de dentro Nada a ver Olha isso cara E com isso vieram várias outras coisas como por exemplo Eles falaram que a narrativa histórica das campanhas Essa porra vai ser pesada Inclusive não somente isso Mas até o dialeto Não isso não vai sair no Xbox vai Caralho como é que o cara vai jogar essa porra no Xbox Deve tá rodando no Series S então É que o Maxi me dá sono Que eles fizeram uma consulta constante com os fãs de Age of Empires Pra poder criar esse jogo Isso que é foda filho Você tem que deixar o fã Você tem que ignorar o fã Caralho porque o fã Caralho Ele não tem razoabilidade Razoabilidade Como é que é que se fala essa palavra Razoabilidade O fã é porra idiota O fã não consegue enxergar Que a flecha tá uma merda Todo fã é um idiota Menos aqui do canal É os fãs estragam os games Porra cara É mas eu também não posso opinar muito Porque tem muito tempo que eu não jogo O Age 2 O Age 1 eu joguei mais do que o 2 Pra você ter uma ideia E o 3 eu tentei jogar muito depois E não consegui O cara dando flechada no muro De concreto Olha lá o fã Olha o que o fã botou Pô tem que botar o A flecha pra quebrar o muro O cara dá flechada no muro O que eu acho muito bacana Porque tem muitos jogos Que é normal É só você tirar o seguinte Se a EA Fosse contratar os fãs Do FIFA Pra ajustar o FIFA Quem vocês acham que seria Os caras contratados No Brasil Quem vocês acham que seria Os caras contratados Bryce Mu Cabeça Gol Joules Casimito agora Wendelira Crocodilo Games Da Crocodilo Games Então o cara FIFA Lise O Megamind Então como é que você vai esperar Que o fã possa trazer Alguma coisa de bom pro jogo Cacace Que bota Gattuso e Petit No meio de campo dele Na ponta esquerda Garrincha Na frente Cristiano Ronaldo De Messi E Neymar Esse é o time do Cacace E o Puskas Tem o Puskas no time Eu falei pro Cacace E o caralho Cacace Compre o Wendelira Mané Que aí tu bota o Wendelira E o Puskas no ataque Aí ele falou assim Pô mas não tem o Wendelira Eu falei caralho E por que que tem o Puskas Qual o Nexo cara Eu sempre tive vontade Assim de De ter um dinheiro Podia falar com o Zara Mas eu acho que a EA Não faz essa porra Fala Zara me dá um dinheiro Pra eu comprar Todos os jogadores mortos Do FIFA Pra fazer um time só de morto Seria pica filho Fazer um time só de jogador morto Ia bombar Ia bombar Tem a Anitta e o Fred Desimpedido Mas não tem o Wendelira A galera gosta né Quando você fala assim Que a empresa tá ouvindo os fãs Né Né Só o canal do Do trouxa do Baltac Fala que o fã tem que se fuder Não tem que ouvir fã Porra nenhuma Aí a galera sai do meu canal O cara chega O cara é fã Aí o cara veio ver o vídeo do Age É o maluco fãzão Aí eu falo assim Fã tem que se fuder Fã não tem que dar opinião Na porra do jogo Tão ouvindo os caras errados Aí o maluco fica puto E vai embora É pois é Cyberpunk ouviu os fãs E olha no que deu O FIFA também Ouve os fãs É uma coisa que eu achei legal Também que eles comentaram Que até é uma coisa que eu faço Às vezes quando eu jogo A Jovem Pires Vocês jogam a Jovem Pires Tô igual o Pratagames Cadê a tua Gamertane Jovem Pires Max Você não tem nem idade Pra ir a Jovem Pires Max Vocês fazem isso Deixa nos comentários Deixa nos comentários